Divulgações! É moral! Robo em três! Sempre que te vejo chorar Eu fico tão trisinho Penso em falar que te amo Mas na hora desci sou Tenho medo de me declarar E depois sofrer Por isso eu digo Meu coração pode não suportar Mas uma dor de amor Por isso eu digo Não brigue mais com meu coração Ele não merece essa dor Sei que você está sofrendo Mas não é por falta de amor Te amo tanto É desse amor que eu preciso Eu te amo tanto Sem você eu não pego mais Chega dela Robo em três! Sempre que te vejo chorar Eu fico tão trisinho Eu fico tão trisinho Penso em falar que te amo Mas na hora desci sou Tenho medo de me declarar E depois sofrer E depois sofrer Por isso eu digo Por isso eu digo Por isso eu digo Meu coração pode não suportar Mais uma dor de amor Por isso eu digo Por isso eu digo Não briga Ele não merece essa dor Ele não merece essa dor Não briga mais com meu coração Não briga mais com meu coração Ele não merece essa dor Sei que você está sofrendo Mas não é por falta de amor Te amo tanto Isso aí pessoal É show É show Carreta do cheiro nela Isso aí Forró cheiro nela Aí o pessoal já está se enroscando Ali na frente É isso aí Barbera Aqui hoje estamos aqui Com essa carreta Que nós estamos aqui em Caruaru Vamos ali para Maceole E no nosso simulador Pessoal Isso aqui Do lado aqui É nosso Na galeria da fama É Zeca Pagodinho É isso aí Querido Zeca Pagodinho Isso aí pessoal Manda um abraço para o Fábio Mesquita Manda um abraço para todo mundo Que está sempre aqui no canal Manda um abraço para a Santinha Da UAN E todo mundo aí E o pessoal que já está aqui Vou começar a falar aí Isso aqui é As carretas que eu estou fazendo Só Isso aqui vai se transformar No vídeo do canal Viu pessoal Os ônibus eu passo Um vídeo oficial Da cidade Quando a pessoa fala Onde que é a cidade Depois eu faço um aí No Brasilzão todo Em qualquer lugar No Brasil São Paulo Mato Grosso Sei lá Qualquer lugar a gente vai Entendeu Que é a nossa live Então vamos lá Quem pediu isso aqui Eu não sei porque Já faz um tempo Quando a carreta Leva até um mês Para o pessoal Fazer mil visualizações A situação está feia Está todo mundo aí Fazendo Tem muita Imitação Chote 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 JLD Tamo junto Abraço Meu amigo Gil da Cirqueira De Souza Tamo junto Opa Tamo junto Novamente aqui Agora com a carreta Vamos saindo aqui Caruaru No Pernambuco Leonardo do Arrocha Ô Leonardo do Arrocha Tem ônibus aqui Certo Acho que o Leonardo Não tinha live Na época que eu fazia Aqui Minha internet Estava ruim ainda É isso aí E o Facebook Não fazia live Maria Ferreira Ô Maria Beleza Edinho Silva E Vitória Catarina Entrou aí Abraço aí Para vocês aí Show demais Bacana demais Vocês todos aí Todo dia aí Prestigiando aí Nossas lives aí Da prévia Dos vídeos Que estão lá No nosso canal Que eu vou deixar aqui O nosso E além disso aí O vídeo Aqui O cara pede um O cantor A banda O pessoal aí Que pede Os divulgadores Eles pedem Um vídeo Se transforma Em quatro vídeos Pessoal É com a carreta Da quatro vídeos Que é o resumão Das fotos Ainda É muita mordomia Aqui E melhor Sem cobrar um tostão Está aí O meu canal aí Pessoal Para vocês Se inscreverem lá Beleza Tamo junto Opa O Paulo Freire Está aí Ô Paulo Beleza Edu Batalha Edu Batalha Batalhador Cabelereiro dos bãos Viu lá Ele fazendo os cortes Do cabelo Bacana aí Já tem ônibus aí Logo logo Faremos outro aí Quando ele lançar Um novo CD aí Novas músicas Manda uma foto Bacana aí Para a gente fazer Zezinho Salud Está junto com a gente Sempre Está faltando a carreta Só chegar mais Algumas visualizações Para a gente fazer A carreta É isso aí Vamos divulgar Sim Gil da Cerqueira É vamos sim A Gil da Cerqueira Tem um canal No Youtube Pode colocar aí Copia lá E coloca agora aí O pessoal já vê Já vai lá É isso aí Gil da Chega junto Pode pôr aí É só copiar lá Vai lá no seu canal Copia e cola aí Que vai dar Zezinho Salud Ou se não Também vai lá Sempre na minha página Aqui do Facebook Bus Top Show Você vai na nossa página Lá Que você vai Sempre ter um lugarzinho lá Jadiel Oliveira Está aí também Jadiel pediu Pediu um bus hoje Aqui para a gente Isso aí Estamos esperando Você ir no canal Para apresentar Para você Na hora que você for No canal E se inscrever E comentar Três vídeos Seu vídeo Será entregue É isso aí Aqui tem que escrever É isso aí Estamos juntos É mano É isso aí É só pedir não Gilson Gerson Estamos juntos Márcio Júnior também Todo esse pessoal Tem ônibus aqui Muita gente Aqui Antônio Toinho Também está aqui Com a gente Esmeraldo Ferreira Do trio Seca Litro Edinho Silva Que é da Edinho Silva Divulgações É isso aí Estamos juntos Foi você que pediu Essa aqui Edinho É não estou sabendo Edinho É porque Já passou algum tempo Não está marcado mais É isso aí Foi você Foi você que pediu Você fala para mim Edinho Silva É foi você que pediu A gente só marca no ônibus Na carreta A gente não marca Então é isso aí Estamos juntos Vamos embora lá Vamos nessa daí Estamos Estamos juntos Aí pessoal É Fazer ônibus é bom Mas precisa se inscrever No canal Precisa comentar lá Agitar o nosso canal Está aí O canal da Gilda Cirqueira Aí ó Do Youtube É só chegar junto Aí ó Ela é bacana também Viu Está todo dia Nossas lives aí Está sempre no nosso canal Também está aí ó Gilda Cirqueira Clica aí Vai lá e dá um like Lá se inscreve Dessa força aí Força para a Gilda Cirqueira De Sousa aí Canal aí Ajuda aí o pessoal aí Edinho Silva Ah então Edinho Silva Estava procurando Edinho Silva que pediu Eu forrocheiro nela Já faz um tempinho aí E está atingindo Quase aí Já mil visualizações Já fiz a carreta Porque ainda atingiu Eu tenho que atingir Mil no No vídeo oficial Mas eu Estou Nesse mês aqui Estou fazendo uma Uma promoção aí Para desandar um pouco aí Desafogar um pouco Quer dizer Estou juntando o resumão E a live E tudo E fazendo mil visualizações Para dar uma força Para os cantores Ter a carreta Também Beleza Estamos juntos Pedro Henrique O nosso Meu vizinho aqui Ô Pedrinho Beleza Parabéns Agora ser advogado Pela OB Está muito bom Um abraço aí Muito sucesso aí Na sua carreira aí É isso aí Bora lá Para ser advogado aí Pedro Henrique Que aí é o cara É meu vizinho aí É só falar com a gente Tamo junto Peraí Vou colocar mais uma música Vamos caminhando Pessoal Vamos lá para Maceió Na carreta top show aqui Daqui a pouco eu volto aí Beleza? Solta o som aí Fernão É desse amor que eu preciso Eu te amo tanto Sem você Eu não vi É pra beijar, beijar, beijar É pra dançar, dançar, dançar É pra mexer, mexer, mexer É pra suar É pra beijar, beijar, beijar É pra dançar, dançar, dançar É pra mexer, mexer, mexer É pra suar Cheiro nela, volume 3 EDS, divulgações, é moral Venha curtir meu som, dançar com emoção Com bom cheiro nela, a mais nova sensação Venha curtir meu som, dançar com emoção Com bom cheiro nela, a mais nova sensação É pra beijar, beijar, beijar É pra dançar, dançar, dançar É pra mexer, mexer, mexer É pra suar É pra beijar, beijar, beijar É pra dançar, dançar, dançar É pra beijar, beijar, beijar É pra suar Venha curtir meu som, dançar com emoção Com bom cheiro nela, a mais nova sensação Venha curtir meu som, dançar com emoção Com bom cheiro nela, a mais nova sensação Com bom cheiro nela, a mais nova sensação Venha curtir meu som, dançar com emoção Com bom cheiro nela, a mais nova sensação Venha curtir meu som, dançar com emoção Com bom cheiro nela, a mais nova sensação É pra beijar, beijar, beijar É pra dançar, dançar, dançar É pra suar 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 E mais Deixa eu falar com Mais alguém que entrou aqui Udelson Udelson É Udelson Não Udeslon Torres Eita Essa aqui Entravou a língua Tá aí É o canal da Da Gilda Cirqueira de Souza Nossa amiga aqui Então chegar No canal dela Beleza Pessoal Tamo junto pra você que tá chegando agora aqui é uma live dos bus divulgação aí, bus e carreta né, o cara faz bus aí atingiu mil visualizações, tem a sua carreta top show, beleza então essa live se transforma no vídeo do canal, beleza, se inscreva lá aí, tamo junto, bora lá Zeca Pagodinho na nossa galeria da fama bora lá, mais um pouquinho até Maceió ali vamos soltar o som aí, solta o som aí pessoal, vamos curtir aí, vamos dar uns likes aí, no canal também, beleza, se inscrever lá solta o som aí, carlão, beleza eu quero é mais sorrei do cabaré, as patricinhas correm atrás, eu quero é mais eu quero é mais, sorrei do cabaré as patricinhas correm atrás, eu quero é mais, eu quero é mais sorrei do cabaré, as patricinhas correm atrás e junto comigo vou levar meu irmão e meu parceiro todo mundo nas costas cheio nela volume 3 o seu garçom vem aqui na minha mesa traga mais uma rodada de uísque e de cerveja o seu garçom vem aqui na minha mesa traga mais uma rodada de uísque e de cerveja eu quero é mais eu quero é mais sorrei do cabaré, as patricinhas correm atrás eu quero é mais eu quero é mais sorrei do cabaré, as patricinhas correm atrás já peguei rosa, caroline, luciana hoje a noite, jaqueline vai passar na minha cama já peguei rosa, caroline, luciana hoje a noite, jaqueline vai passar na minha cama nesse forró esse forró tá lotado de mulher essa noite eu me acabe, sou o rei do cabaré nesse forró tá lotado de mulher essa noite eu me acabe, sou o rei do cabaré Eu quero é mais, eu quero é mais, sou o rei cabaré, as patricinhas correm atrás Eu quero é mais, eu quero é mais, sou o rei cabaré, as patricinhas correm atrás Porra, porra, cheiro nela, volume 3, EDS, divulgações, é moral Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite, eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, me levou o meu olhar Eu sigo cego e feliz, querendo te encontrar Pra começar, e te convencer Pra te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular, pela praia do Levon Correi atrás tarde de nós, perdi a condição De conversar, te convencer De conversar, quero só você De conversar, te convencer De conversar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular, pela praia do Levon Correi atrás tarde de nós, perdi a condição De conversar, te convencer De conversar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Sigo sempre sem destino pra te encontrar Te conversar, te convencer Pra conversar, quero só você Pra conversar, te convencer Te conversar, quero só você Eu quero só você EDS, divulgações É moral Chega, chega Volume 3 Preciso te encontrar Pra falar do que restou Daquele sentimento Que o tempo não apagou Vou ser te encontrar de novo Pra falar do nosso amor É tudo o que eu mais quero Não demore por favor Te quero de novo Quero ter você aqui Teu cheiro gostoso Ainda está grudada em mim Te quero de novo Não dá pra viver assim Sem seus carinhos Será meu filho Será meu filho É tudo o que eu mais quero É tudo o que eu mais quero Não demore por favor É tudo o que eu mais quero Beleza? Beleza? Abraço o Fábio Mesquita E abraço o Dauan E abraço a todo mundo Amanhã teremos mais lives Beleza? Um abraço aí E as músicas Vou deixar mais um pedacinho da música Pra vocês curtirem mais um pedacinho Solta aí Solta aí Carlão O som aí Você aqui Deu cheiro gostoso Ainda está grudada em mim Te quero de novo Não dá pra viver assim Sem seus carinhos Será meu filho Te quero de novo Quero ter você aqui Teu cheiro gostoso Ainda está grudada em mim Te quero de novo Não dá pra viver assim Sem seus carinhos Será meu filho Cheiro é como mim Três EDS Divulgações É moral Cheiro dela Como mim Três Eu vou pegar minha cunhada E não quero nem saber A dona da safadinha Ela também está afim Vai ser muito gostoso Vai ser muito legal Essa irmã fica sabendo Vai ter quebra-pau Eu vou pegar minha cunhada E não quero nem saber A dona da safadinha Ela também está afim Vai ser muito gostoso Vai ser muito legal Essa irmã fica sabendo Vai ter quebra-pau Eu vou pegar A minha cunhada Vai ser gostoso Vai ser gostoso Vai ser muito legal Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Cheiro dela Valeu Valeu Um abraço aí Para todo mundo Vamos ficando por aqui Um abraço aí Loura Paiva Minha amiga Na zoeira Valeu Fui Pega 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 Pega